Música Ei gente, muito bom dia, estamos aqui mais uma vez pela TV Horizonte. A gente é a emissora de Nossa Senhora da Piedade, da nossa padroeira de Minas Gerais. Muito bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Para o senhor aí, também, sempre conosco, muito obrigado. Estamos aqui mais uma vez, nesse encontro gostoso que a gente faz aqui todas as manhãs. Eu ainda estou lembrando de Brumadinho, e nós vamos lembrar de Brumadinho sempre. Quando aconteceu o problema com a Mariana, quando explodiu aquela barragem da Samarco, e que espalhou lama pela região da Zona da Mata, o leste de Minas e tal, chegou a atingir o Rio Doce. Um cidadão da Fucam, funcionário da Fucam, lá perto de governador Valadares, perguntou a um morador ribeirinho do Rio, escuta aqui, vocês estão ouvindo sapo? Vocês têm sentido a presença do sapo aqui? Não, não, não. O peixe foi embora, o peixe foi embora. E aí? A mesma coisa está acontecendo na região de Brumadinho. Quando o sapo vai embora, o peixe vai embora, o meio ambiente sente, porque são os sapos, os peixes, que comem, que destroem as larvas do mosquito, como o mosquito da dengue, o mosquito do chikungunya, o mosquito da febre amarela. Então, este é o temor das autoridades médicas agora, com respeito ao pessoal que está em Brumadinho, não só em Brumadinho, mas em toda a extensão do Rio Paropeba. Porque a falta do sapo, a falta do peixe, esses animais que são fantásticos, que ajudam a equilibrar o meio ambiente, a falta deles é sinal de que o mosquito vai sobreviver. E o mosquito sobrevivendo é sinal de doença. Então, é um alerta que as autoridades estão fazendo para que toda a população que esteja em torno do Rio Paropeba se vacine. Vamos vacinar mais uma vez, principalmente contra a febre amarela e a dengue e chikungunya também. Infelizmente, né? Infelizmente. Pois é, a Patrícia de hoje está aqui conosco. Patrícia, bom dia. Muito bom dia, Cí. Bom dia para os nossos telespectadores. Querida, Beatriz, da de contagem, está perguntando uma coisa a você hoje, que é uma pergunta para todo mundo, para todas as mulheres que sofrem o mesmo problema, que têm o mesmo problema. Obrigada pela audiência, não é mesmo, Beatriz? Pois é. E se o ex-marido deixar de pagar um mês de pensão, já pode pedir a prisão dele? Ai, 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 Beatriz. Que situação, não é mesmo? Então, olha só, para a Beatriz e para as outras também, genitoras que estão aí com seus filhos, o que acontece? Juridicamente, é possível sim. Você não precisa de esperar que esteja em atraso três prestações para poder requerer a prisão do devedor. Agora, e o bom senso, gente? Às vezes a gente atrasa uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de telefone. E ninguém pede prisão da gente, né? Então, o que é que eu oriento para a Beatriz, Acirantão? Beatriz, bora lá, ligar lá para o ex-marido, saber o que aconteceu. De repente, perdeu o emprego, adoeceu, morreu alguém, algum familiar da parte dele. Então, eu acredito que apenas uma prestação em atraso não é motivo para requerer a prisão do ex-marido. Todos nós temos os nossos momentos de dificuldades, né? Os ex-maridos também têm, não é verdade? Pois então, é claro que tem aqueles que querem ficar desempregados muito tempo, que querem esconder quanto que ganha, acham que é a ex-mulher que vai gastar o dinheiro ali da pensão alimentícia. Com outro e tal, tem essa coisa, é verdade. Eu estou te falando aqui de uma realidade, que às vezes o cara deixa de pagar a pensão porque a ex-mulher arranjou um namorado e tal, tal. Então, ele começa a ter uma certa, achando que o dinheiro dele está sendo gasto também com outras coisas. A gente lembra o seguinte, que a pensão alimentícia, sempre quem paga, acha que paga muito e quem recebe, acha que recebe pouco, gente. É preciso haver aí um equilíbrio entre o binômio, possibilidade e necessidade. Mas nem sempre isso é possível. Agora, o recadinho que eu passo para todos os nossos telespectadores é o seguinte, olha, existe ex-marido, ex-mulher, ex-filho, ex-pai, isso não tem. Então, à medida que a genitora pede a prisão ali do pai da criança, ela vai trazer um transtorno. Como é que ela vai explicar para a filha de seis anos, olha, seu pai foi preso que deixou de pagar a pensão. Então, por apenas uma prestação, vamos devagar, calma, conversa, bom senso, e aí sim, ele vai pagar. Olha, eu sempre falo aqui o seguinte, né? Eu lembro que eu fui padrinho de casamento de um companheiro nosso do rádio, e quando chegamos do casamento, da igreja, do cartório, aquele negócio todo, aquela alegria, a moça que estava casada, casou naquele instante, falou assim, Ah, se não der certo, a gente separa. Eu falei assim, puxa vida, nós estamos chegando aqui na hora do casamento, você já está falando em separação? Então, eu acho que as pessoas têm, muitas pessoas, os casais precisam um pouco de Deus, né? Está faltando Deus na casa das pessoas, né? Fé, porque a qualquer problema, a qualquer crisezinha, as pessoas vão se separando, né? Eu costumo dizer, até aos meus clientes, telespectadores, ouvintes, o seguinte, que casamento, gente, não é fácil. É preciso que haja ali uma certa tolerância, paciência. Acontece que hoje as pessoas vão para o casamento achando que estão indo comprar uma roupa. Se descosturar, a gente tira e joga fora, não é mesmo? É verdade. Então, você tem que ter aí muita paciência, tranquilidade, e é o que você falou. São os três pilares, né? Deus, paciência e amor, que é o respeito em tudo. É, o casamento você tem que conquistá-lo todos os dias. É, como uma planta. O homem e a mulher, né? Pois então. Pois é, e daqui a pouco nós vamos falar com o jornalista Sérgio, nosso querido Sérgio Moreira, que vai conversar conosco aqui a respeito, não só da política em Minas e da política no Brasil, como também do turismo, principalmente depois da tragédia de Brumadinho. Então, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com ele aqui no programa Ser Antão. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho